Quando nós paramos de dar corda, confiança para algo que não nos dá um futuro, que não tem futuro, isso é sinal de inteligência. Então nós não podemos dar corda para algo que não tem futuro na nossa história, não vai dar nada aquilo ali. É dor de cabeça, é pedra de tropeço, é atraso, é retrocesso. E são anos da nossa existência jogado no lixo. Anos. Então Deus manda dizer para você, pare de dar corda para algo que não te dá nenhum futuro, que você já viu que você não tem futuro com isso daí. E você fica alimentando, você fica dando corda. E você fica indo. E você vai fazendo. Isso o que é? O recuar, o parar. Sinal de inteligência. Então a pessoa que é inteligente, quando ela percebe que aquilo ali não tem futuro, que aquilo ali não vai dar, sabe? A pessoa já para com aquilo ali, ela não alimenta aquilo. Sinal de inteligência. Porque quando você alimenta algo que é negativo, algo que não vai te dar futuro, algo que não foi projetado para você, algo que você vê que não tem, sabe, um crédito, que aquilo ali não vai te dar um alto crescimento, que Deus não está no negócio, que tira a sua paz, você vai ter perdas de todos os sentidos, energéticas em todos os sentidos. Vai perder a energia do dinheiro, vai perder a energia da saúde, vai perder a energia da paz, vai perder tudo. Então Deus manda falar para você, pare de ficar alimentando aquilo ou algo que você já viu que não tem futuro. Quanto mais você alimentar, pior fica. Sabe, quem dá asa à cobra, irmãos, é o demônio. Deus não dá asa à cobra, não. E nós não podemos agir como se nós estivéssemos servindo a Satanás. Nós temos que agir como Deus nos ensina a agir. Se não dá futuro, você está tirando a tua paz, se você já está tendo prejuízo, se você já viu que isso não é de Deus, para que você está alimentando isso? Não alimente aquilo que não te traz crescimento. Não alimente aquilo que só te amaldiçoa. Tem algumas situações aqui que você sabe que desde quando começou essa história na sua vida, foi só maldição, é retrocesso. Você demorou anos para ter um crescimento. Na hora que você começou a crescer um pouquinho, você trouxe para a sua vida aí algo, que foi o demônio que projetou, o demônio que trouxe para a sua história. O que aconteceu com você? Só retrocesso e perda. Então, aquilo que não edifica a nossa vida, nos destrói. Então, nós temos que ter muita o quê? Sabedoria. Então, Deus manda falar para você, não alimente mais aquilo que não te dá futuro. Não traga para a tua vida coisas e situações que vão fazer você sofrer mais do que você já está sofrendo e te trazer perdas. Porque o intuito de Deus, irmãos, não é que a gente fique perdendo o tempo inteiro. Tem hora que nós temos que perder para ganhar. Mas tem situações na nossa vida que Deus faça com que a gente tenha ganhos. Porque como você vai crescer e prosperar nessa terra? Como você vai ser um canal de bênção nessa terra se você não tem nada para oferecer para o outro? Deus prospera o teu povo para que você possa doar, para que você possa ter, para, sabe, socorrer alguém, abençoar alguém. Então, Deus manda falar para você, eu estou entrando com justiça nessa causa. Eu estou com você nesse processo. Mas você precisa parar de alimentar algo que não está te dando futuro, que não está acrescentando nada na sua história. Então, tenha sabedoria nesse processo. Deus manda dizer para você, vou te dar toda uma estratégia, vou te abençoar, vou colocar você em uma situação em que você vai conseguir sair disso, mas não alimente mais. Está alimentando os demônios. E a tendência disso, o que é? É crescer. Então, nós temos que ter o quê? Sabedoria. Então, toma posse desse livramento. Toma posse dessa virada na sua história, dessa justiça, daquilo que Deus já projetou e já está fazendo a seu favor. Mas não alimente mais uma situação que não te faz crescer, que só te leva para trás, que só traz maldição para a sua história. Então, tenha inteligência, tenha sabedoria. Deus avisa, Deus mostra, Deus fala. A pessoa não ouve e depois amarga dentro de provações. Por quê? Porque pegou a provação com a mão. Pegou a provação com a mão. E depois para sair, como é que faz se não for Deus? Então, tenha sabedoria. Toma posse dessa palavra e que Deus te abençoe. Então, vamos lá. Obrigado.